A palavra do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus continue te abençoando cada vez mais e mais. Eu já quero estar desejando a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus venha abençoar cada vez mais a tua família. Eu quero estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo. A oração de Moisés, o homem de Deus. Eu tenho certeza que Deus terá uma palavra para a sua vida. Você que não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever no canal, a dar o like, para que o YouTube venha divulgar para mais e mais pessoas, e pessoas ser alcançadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar lendo um trecho do Salmo 90, para Deus trabalhar na minha e na sua vida. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração e geração. Antes que o monte nafefe, o que tu formasse a terra, o mundo, eternidade, eternidade, tu és Deus. Tu dizei ao homem ao pó, e dizei, tornai-vos, pois, filho do homem, porque mil anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva a uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como ervas que crescem, de madrugada floresce e cresce, a tarde e corta a seca. Pois fomos consumidos pela tua ira, e pelo teu furo fomos angustiados. Diante de ti puseste a nossas iniquidades, os nossos pecados, oculto a luz dos teus rostos. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra poderosa. A eternidade de Deus e a fragilidade humana. O tão como nós somos tão pequenos diante do nosso Deus. A palavra do Senhor fala que Ele está sentado acima do globo da terra, cujos moradores são como os gafanhotos, e Ele estende o céu como cortina para Ele habitar. Deus, Ele é grande e imenso. Tudo está no controle das tuas mãos. Tudo está sobre as tuas mãos. Ele criou o homem do pó da terra, e foi o profissional e do fogo da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Somos todos criaturas de Deus. E Deus, Ele pergunta para Jó, no momento de aflição e de dificuldade, de luta, Deus fala para Jó, Jó, aonde tu estava quando eu criei o céu e a terra? Assim o Senhor fala para mim e para você. Aonde tu está no meio de tanta luta, de tantos problemas, onde tu estava? Ele é o que cessa a luta e o problema na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que Deus irá falar comigo e com você. Vamos estar orando, agradecendo por mais um dia, mais uma oportunidade. A oração do Salmo 90. A oração de Moisés, o homem de Deus. Então vamos estar orando e falando com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, Te louvo, Te glorifico, ó Deus amado. Assim como a Tua palavra fala, meu Deus, aqui no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, geração e geração. Senhor Deus amado, o Senhor, ó Deus querido, é o que nos dá o livramento em meio a tantas provas, tanta luta, tanta dificuldade. Meu Deus, já entro na Tua presença, Te agradecendo, ó Pai amado, por mais um dia na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu Te peço, ó Pai querido, entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Meu Deus, assim como diz a Tua palavra lá em Salmo, ó Pai querido, refrigera a nossa alma, guia imensamente as águas tranquilas. Senhor, nos cobre com as Tuas asas potentes, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cobre essa pessoa com as Tuas asas potentes, livra do homem sangrinário, livra da bala perdida. Entra, meu Deus, com as Tuas mãos poderosas. Meu Deus, o Senhor tem sido nosso refúgio de geração e geração. Meu Deus, quantos livramentos o Senhor já nos tem nos concedido. Mas, até aqui, o Senhor tem nos dado força. Até aqui, o Senhor tem nos capacitado. Meu Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por mais um dia diante da Tua presença. Meu Deus, visita este ouvinte que está ouvindo esta oração agora. Meu Deus, cobre ele, cobre ela com as suas asas tranquilas. Refrigera a alma dele, ó Pai querido. Tira a angústia. Meu Deus, tira a aflição. Tira a dor na alma. Senhor, tira toda a dor no espírito dessa pessoa que está angustiando. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai pôr nas Tuas mãos. Senhor, somente as Tuas mãos tem poder. Somente as Tuas mãos tem poder para nos sustentar e nos livrar de todo o mal. Meu Deus, assim como fala a Tua Palavra. Porque mil anos são os Teus olhos como um dia de ontem. Meu Deus, a Tua Palavra fala que pode passar mil anos, dois mil anos, três mil anos, mas o Senhor está vendo como o dia de hoje. Meu Deus, olha a situação desta pessoa. Meu Deus, olha a casa desta pessoa. Olha a vida desta pessoa. Meu Deus, talvez esta pessoa esteja jogada na sajeta, no mundo das drogas, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, o Teu nome tem poder. O Teu nome tem poder para libertar. O Teu nome tem poder para curar. O Seu nome tem poder para purificar agora esta pessoa, Pai amado. Senhor, entra com a Tua providência. Entra neste lugar. Entra nesta casa. Entra nesta vida. Cura, meu Pai querido, esta alma ferida, abatida, que foi recebida uma lança, uma flecha no Seu peito. Em nome do Senhor Jesus, toda palavra que machuca, meu Pai, que esta pessoa, o Deus amado, venha ser liberta desta aflição. Seja o refúgio, meu Pai. Aonde esta pessoa venha habitar. Aonde esta pessoa venha habitar debaixo das Tuas asas potentes. Senhor, que esta pessoa venha habitar debaixo das Suas mãos potentes, assim como está escrito no Salmo 90. que o Senhor é o refúgio desta pessoa. Que o Senhor, Pai querido, é o refúgio para dar o livramento, para dar a cura, para dar a libertação. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, entra, Senhor, nesta casa. Abençoa esta pessoa, abençoa esta família. Senhor, salva, meu Pai, livra de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já creio no Teu milagre. Eu já creio no milagre desta pessoa, que está ouvindo este clamor, que está ouvindo esta oração. Receba o milagre, aonde você estiver. Receba o refúgio, aonde você estiver. Receba em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus continue te abençoando mais e mais. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer na sua vida. Basta somente você perseverar. Não desista, não pare, não olhe para a luta, para a dificuldade. Não olhe para as barreiras. Porque é lícito que tudo isso aí vem sobre a nossa vida. Mas existe coisa na nossa vida que nos vem para nos colocar de pé. Amém? Que Deus continue te abençoando mais e mais. Fica todos na nossa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? 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 Amém?